Ai, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas